Ai, gente, elutou a cara do Ravengard, daquela novela Que Rei Sou Eu? Quem lembrou do Ravengard tá no grupo de risco, querido. Oi, Pazaná, tudo bom com vocês? Ai, tem que tá, né, Fubá? Tamo começando uma semana nova aqui, vamos que vamos. Vocês não lembram, Fubá do Céu, há algum tempo atrás eu fiz um vídeo de um peeling caseiro do Dr. Ray. Tanto é que tem um monte de vocês que chegaram no canal por causa desse vídeo, não foi, Fubá do Céu? Tem vários de vocês aí. Hoje eu vim aqui pra nós testar uma hidratação do Dr. Ray também, que ele fala que o cabelo vai ficar lindo com o produto caseiro. Quer dizer, se até o Dr. Ray usa comida no cabelo, querida, quem é a L'Oreal na fila do pão? Se bem que os mantimentos que tem na casa do Dr. Ray não é igual da gente, né, querido? A carne que vocês mastigam, e lá de sais na boca, a carne que vocês mastigam aqui em casa, a gente fica um ano mastigando que parece um chiclete de onça. É por isso que pobre gosta de fazer carne de panela, né? Pra derreter na panela de pressão pra poder comer, porque senão não vem se comprar dentadura, né? Mas antes do que fazer, então, essa hidratação, que diz que o cabelo fica tenino. Ele não fez no dele, ele só foi passando o mantimento, assim, e eu fui marcando, fubá do céu. Mas antes de testar, você precisa se inscrever, fubá. Se inscreva por amor de alguma coisa, por amor de Deus, né? Se inscreva, fubá, do céu, nós. Você não merece essa vida de clandestino e ficar assistindo aí sem estar inscrito. E se você conhece alguém que tá passando por essa situação, fubá, ajude ele. Faça se inscrever. Quem já tá inscrito, aperta o joinha, então, pro YouTube mandar esse vídeo pra mais gente. Arrasa no joinha hoje, tô pedindo pra vocês de coração. E aperta também o sininho pro YouTube avisar vocês quando tem vídeo novo aqui no canal. Mas se não avisar, você sabe, né, fubá? Venha, venha. E hoje nós vamos sair daqui linda, loira e japonesa, querido. Bom, a primeira coisa que nós vamos precisar, fubá, é do vinagre. Ele não disse se era vinagre de maçã, se era vinagre de laranja, se era vinagre de vinho. Ou se era vinagre de lágrimas de crianças choronas raríssimas. De olhos azuis que só vivem nas montanhas do Tibete. Então eu vou usar esse aqui de casa mesmo, que é o vinagre do mais barato, do mais jaguara, do mais rasgueira que tem no mercado. Que é só água, corante e azedume. Ele falou que é assim, ó, pra passar um pouco na mão. Nossa, e azedume mesmo, fubá do céu. Parece bafo de belo da hora que acabou de acordar. E nós vamos passando, fubá, no cabelo, mas não na raiz. É assim, no cabelo, fubá. Porque você tem cabelo comprido, você vai puxando assim da metade pras pontas. Tão abismada? Pois eu fiquei também, fubá. Aonde que uma hidratação começa desse jeito? Mas vamos passando porque é do jeito que ele falou. Vai ter que seguir a risca. Vocês são muito mudadeira de receita demais. E se eu não for eu aqui pra cuidar, vocês mudam toda a receita. E vinagre é uma benção na vida do pobre, né? Ele serve tanto pra limpar chão, tanto pra dar brilho em vidro, tirar mofo, amaciar roupa, temperar salada e hidratar cabelo. Quer dizer, pobre não vive sem vinagre, né? Então vamos passar, fubá, bem passadinho nas pontas do cabelo. Nossa senhora, o cabelo tá cheirando de gomito. Cândido, pai. Passar bem na frente aqui porque essa frente tá precisada. Pronto, fubá, ó, já tá bem passado aqui. Em tudo quanto é ponta de cabelo. Já tem pior e o tucino aqui dentro. E tucino tosse comprida ainda, daquela igual de cachorro. Agora que já tá passando o vinagre, o Dr. Ray falou que é pra nós lavar a cabeça. Mas calma aí, não é pra gente chegar lá e pular de ponta no meio do tanque, não. É pra lavar a cabeça com shampoo e água fria. Nem que pegue uma tosse, um resfriado, um constipado. O nariz pode tá que nem uma bica escorrendo ranho. Mas o seu cabelo, querida, vai tá maravilhoso. E ele disse também que é muito importante que é pra não passar shampoo nos fios. Quer dizer, se pegar shampoo, não tem problema. Mas é pra você prestar atenção só no couro cabeludo lá. Então eu vou lá lavar, fubá, que dá água fria, lembre disso. E já é forte. Espere aí, nem que eu corte tucino. Pronto, fubá, olha. Tô encharcado que nem gato de repimbó. Agora vamos começar o nosso feitiço. Nós vamos precisar primeiro, no potinho aqui, uma cuhé de mel. Ele não disse certa quantidade, fubá. Então vamos pegar uma cuhé, né? Porque essas receitas é tudo de cuhé. Falando em cuhé, já peguei a cuhé da visita. Ele disse que o mel é bom porque mata, assim, um fungo, uma bactéria, um chumbi-chumbi. Que não adianta, né? Você tá com o cabelo maravilhoso, lindo. Mas tá com a cabeça que é só ferida, perdida de bicho. Então o mel já vai ajudar nessa parte aqui. Isso aqui é um mel de abelhas europeias finíssima. Que não tem nem tempo de fazer mel, que elas estão no salão de cabeleireiro cuidando da beleza. São as empregadas das abelhas que faz o mel, só traz ali pra elas aprovar. Elas aprovam o mel assim, meio com cara de nojo. Se tiver azeite, ela demite a funcionária dela na hora, por justa causa ainda. Agora, fubá, eu vou colocar uma cuhé de azeite de oliva. Veja bem, olha aqui onde que tá escrito, vê se não é óleo composto, viu? Porque essa turma é capaz de colocar só um pouquinho de óleo de oliva aqui na garrafinha e completar o resto da garrafa com óleo de frita-fritura. Seu cabelo vai ficar cheirando coxinha, querido. Chega a turma sente o cheiro do seu cabelo e sente até fome. Vou querer chupar um pedaço do seu cabelo pra sentir o sabor. Ai, creio de nosso pai. Vamos colocar aqui também, fubá, uma cuhé de abacate. Na verdade, nem madurou esse abacate, ó. Tá meio verdolengo ainda, mas eu vou partir ele aqui, fubá, porque às vezes algum pedacinho já tá mole, né? Não dava tempo de esperar o abacate madurar bem porque o meu cabelo tá muito precisado. Nem sabe como que é, né? O cabelo não sei se tá seco também, que eu sei. Lembre que tem que ser um abacate bonito, né, gente? Você não quer ter o cabelo lindo passando abacate explodido, achado no chão debaixo do abacateiro, né? Imagine tudo cheio de lembida de formiga e rastro de lesma preguiçosa. Então, ai, tem uma partinha aqui que tá madura, fubá. Nem que seja uma rodela. Tem uma música que fala assim, né? Eu não lembro que eu ouvi essa música, mas tem, fubá. Olha aqui, ó, na bundinha do fubá, na bundinha do abacate, eu consegui achar um pedaço maduro. Então, vamos usar ele, ó. Deu uma cunhé, fubá. No soro, no grito, no berro, mas deu. Vou colocar aqui também. E vamos pegar uma cunhé de óleo de coco também. Esse aqui é o óleo de coco, você já sabe, né? É o óleo de coco do pior que tem no mercado. É o único que eu tinha condições financeiras de estar comprando. Então vai esse daqui mesmo, fubá. Mas ele é bom, tem um cheiro gostoso. Se veio do coco, eu já não sei, querida. Mas tá escrito óleo de coco, a gente leva, né? E agora, nós vamos misturar tudo esses ingredientes. Misturar bem. Principalmente, eu sei que tá usando abacate meio verdolengo, que nem eu. Então, mexa bem, que é pro abacate desfazer aqui. Vamos mexer aqui, fubá. Pronto, tá mexido aqui, fubá. Ficou desse jeito, ó. O coisa foi mais lindo do mundo. Agora, fubá, ele diz que é só passar no cabelo. Então vamos passar aqui, bem passadinho. Que tá feito um produto finíssimo, caseiro do Dr. Ray. Passar tudo quanto é fibra capilar. Ele falou que é uma bênção. Diz que nós nunca mais vamos passar perto das coisas de cosméticos no mercado. Nós vamos passar perto das coisas do hortifruti. Essa cuia é uma bênção, gente do céu. Ela própria, sozinha, já hidrata o cabelo de passar assim, ó. Se você vier aqui em casa, um dia comer alguma coisa, ela vai hidratar a sua boca também. Porque é com ela que você vai comer. Pegar tudo, deixar nenhum produto pra trás. Porque esse produto de cabelo tá caríssimo hoje em dia, né? E o cheiro é gostoso, vocês acreditam? Esse tanto que eu fiz aqui, ó, deu pro meu cabelo. Então, se você tem um cabelo maior, você não meça com a cuia. Você meça com a concha de feijão. Não, mentira. Mas você vai aumentando a receita. Porque, ó, essa deu certinha pro cabelo no tamanho do meu. Olha o meu cabelo que tá tão precisado que chupou todo o produto, né? Agora, fubá, que já tá passado aqui, o Dr. Ray falou que é pra nós esperar 20 minutos. Mas ele não falou nada de sacolinha, não. Se bem que Dr. Ray não ia dar receita de sacolinha, né, querido? Vale mais, ele ia pedir pra pegar uma bolsa de grife e enfiar na nossa cabeça. Mas como nós não tem, ele já sabia pra raça que ele tava passando a receita, né? Falou assim, deixa quieto, deixa que faça com o tempo. Então, vamos ficar aqui 20 minutos, fubá? E eu já volto, espere aí. Pronto, fubá, já passou os 20 minutos. Na verdade, passou 30, porque eu pensei, se 20 minutos hidrata, em 30 deixa piscando, né? Porque eu sou desse. Olha, formou dois rabinhos de porco aqui na frente. Ai, bonitinho. Agora, o Dr. Ray falou que é só lavar, fubá. Lavar não, passar água. E água fria. Não pode passar água quente nesse tratamento de beleza. Pra tirar bem com água fria, tomar o banho normal e secar normalmente do jeito que a gente gosta de secar. Então, eu vou lá tomar um banho, fubá. E a hora que estiver pronto, eu volto aqui pra narizê. Espere aí. Gente do céu, agora enrolou meu cabelo de vez, olha. Eu ouvi vocês falando no outro vídeo pra mim que quando enrola é porque tá hidratado o fubá. Então, meu querido, hidratou, não foi nem estranha, capilar. Olha que gente ficou, mas tá bem molinho de relar. Ele tá com um leve cheiro de abacate. Mas não tá com um cheiro, assim, ruim de abacate. Assim, sabe aquele cheirinho do sorvete do abacate? Toma cuidado pra uma criança não pendurar e chupar seu cabelo. Mas tá gostoso, fubá. Eu não vou mexer muito dele porque meu cabelo arma, né? Apesar que eu tenho que mexer pra vocês poderem ver, nem que arma. Ai, mas não tá armando tanto, fubá, ó. E dá uma balançadinha, ó. Ai, fubá do céu. Mas ficou bem preto, parece? Bom, eu gostei, fubá. Eu achei que hidratou, mas hidratou de chegar a hidratar mesmo. De tão hidratado que ficou. Eu acho que vocês deviam fazer na casa dos seis, fubá. Olha, o Dr. Ray sabe mesmo, né? Tá certo que o cabelo dele é liso e o meu é banhado na curva, né? Essa parte que é chamada curva de rio. Passou um cisco, parou aqui. Mas adorei, fubá. Ó, pra vocês poderem ver bem de perto, ó. Trazer até a luz aqui pra vocês verem, ó. Ó, bem de perto da luz, fubá. Pra vocês vejam que, ó, ele tá brilhando bastante. Então eu gostei, gente. Olha, já vou passar a semana hidratado, querido. A turma pode falar do partido do meu carcanhar. Mas do meu cabelo, jamais. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Faça boba, faça no seu cabelo que eu quero ver. Tire foto, assim, pra meio de uma mecha. E poste lá no feed do Instagram que eu quero dar coraçãozinho de vocês. Espero que vocês tenham se divertido bastante desse vídeo. Espero que o cabelo de vocês recupere com essa receita magnífica. E aqui embaixo tem playlist, viu? Dê uma olhada, faça pular pra cima. Faça maratona e traga mais gente pro canal, fubá. Se você ver algum celular dentro do soco, você pega e escreva. A força. Aqui do lado tem dois vídeos, assista um dos dois. E sorria bastante, fubá. Que, ó, eu quero ver até o céu da boca dos seis. Aguela. Tanto que eu quero que vocês tenham risada. Muito obrigado pelo vídeo que vocês tenham aqui. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo, viu? Tchau, fubá.